Olá, mulheres de todo o Brasil e do mundo. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns pelo seu dia, mulheres. Aqui quem nos fala é o professor João Nias. Como se chegou a comemorar e oficializar o 8 de março como Dia Internacional da Mulher? O dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres, principalmente dos Estados Unidos e Europa. Houve melhores condições de trabalho, direitos sociais e políticos que tiveram início na segunda metade do século XIX e se estenderam até as primeiras décadas do século XX. No dia 8 de março de 1857, trabalhadores de uma indústria têxtil de Nova York fizeram greve por melhores condições de trabalho e igualdade de direitos trabalhistas para as mulheres. O movimento foi reprimido com violência pela polícia. Em 8 de março de 1908, trabalhadoras do comércio de agulhas de Nova York fizeram uma manifestação para lembrar o movimento de 1857 e exigir o voto feminino e fim do trabalho infantil. Este movimento também foi reprimido pela polícia. No dia 25 de março de 1911, cerca de 145 trabalhadores, maioria mulheres, morreram queimados num incêndio, numa fábrica de tecidos em Nova York. As mortes ocorreram em função das precárias condições de segurança no local. Como reação, o fato trágico provocou várias mudanças nas leis trabalhistas e de segurança do trabalho, gerando melhores condições para os trabalhadores norte-americanos. Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem ao movimento pelos direitos das mulheres e como forma de obter apoio internacional para a luta em favor do direito de voto para as mulheres. Sufrágio universal. Mas somente no ano de 1975, durante o Ano Internacional da Mulher, que a ONU, Organização das Nações Unidas, passou a celebrar o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. A ONU, Organização das Nações Unidas, A ONU, Organização das Nações Unidas, donde a kunas de transmissão бес . . A CIDADE NO BRASIL